Governo Bolsonaro supera a marca de 1.500 obras esportivas entregues. Apenas em 2021 foram entregues 1.503 construções, reformas e modernizações em municípios de 26 estados do Brasil. Os investimentos no setor de obras esportivas ao longo de 2021 superaram a marca de 1,971 bilhão de reais. E você, gostou da notícia? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva!